É rubo ABC, destrói o Ceará Máfia vermelha e tupi se uniram pra reinar Natal e Fortaleza, não tem essa de arrego Destruindo os urubus, massacrando o urubu Porra de grande, cara de Ceará gay Tupi, máfia vermelha, no nordeste agora é rei Uh, que beleza, uh, que beleza A máfia do Mecão e a Tufi do Fortaleza Uh, que beleza, uh, que beleza A máfia do Mecão e a Tufi do Fortaleza O leão já se soltou, cuidado com a caveira União Guerreiro, Tufi e máfia vermelha O leão já se soltou, cuidado com a caveira União Guerreiro, Tufi e máfia vermelha É rubo ABC, destrói o Ceará Máfia vermelha e tupi se uniram pra reinar